Aventuras Crayons Crayons E com a luz perfeita, vou cozinhar a refeição mais especial da sua vida. Quê? Desculpa, pessoal. Os ovos de ornitorrinco acabaram. Um irmão crete em traje de ornitogato? Pegue-no! Ei, devolve os meus ovos! Martin, por aqui! Obrigado, irmão. E aí, você já tem o poder sensorial do ornitorrinco? Não, mas eu trocaria por esses pés palmados que não correm. Tá viva! Está pronto! Teletransporte, Jimmy. Legal! Entrega móvel! Nossa, o Jimmy tá ficando bom. Sensor de ornitorrinco ativado. Muito bem, apagar luzes. Agora te peguei. Acabei você. Muito bem, agora podemos terminar meu plano. Você tá vendo um martelo de carne em cima da bancada? Tô, achei. Amarre no barbante pendurado no teto. Certo, agora passe esse fio pelas portas do armário e amarre na parte de baixo. Tá legal, tudo pronto. Agora o nosso show vai começar. Peguei você. Tire suas patinhas de mim. Tô aqui. Alguém quer ovos? Peguem aqueles irmãos quates. Ha! Eu peguei vocês. Agora devolvam meus ovos de cinco mil dólares. Ah! 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 Ah, estraquei meu penteado. A gente dá um jeito. Vocês me pagam, seus selvagens. Somos os irmãos Kratz. Lá se vão alguns ovos podres. Nem me fale, Chris. Agora vamos devolver esses ovos bons pra mamãe. Bom, não resta dúvida. Os animais são ótimos parceiros de invenções. Obrigada por me mostrar o seu sexto sentido, Tina. Olha, graças a você, conseguimos trazer os ovos da Tina sãos e salvos. Chocando livres e na natureza. Seja bem-vindo ao mundo, Tinoca. Você conseguiu, Tonico. Olha só, aqui está sua mãe. Ah, que crueldade. Obrigar meu irmão a usar aquela roupinha. E requebrar daquele jeito. Dez mil pares de brincos. Eu quero que me desbordamos. Tinoca de brincar. E pior, ela o obrigou a vender dragões voadores vivos. Nesse ritmo, ela vai vender todos os dragões da floresta, essa noite. Preciso parar o desfile. Se eu pudesse desligar aquele raio que controla o marco, mas é longe demais. E não posso planar até lá. Como vou chegar até ele? Eu seria um modelo muito melhor do que ele. O quê? O outro também? Nesse mato tem coelho. Ataque! Oh, não. Oh, sim. Zack e Bolson exatamente o que eu preciso. Vou planar para resgatar os animais. Estilo dragão. Essa não. Vai, Chris. Ligeiro, eu estou livre. O quê? E agora vamos soltar você e os seus amigos. Vocês são mais bonitos, descongelados e vivos. Dragões voltando para a natureza. A moda pode ser transitória, mas eu voltarei. Na próxima temporada. Planando livres na natureza. Esperem aí, seus ratos. Não vou permitir que vocês estraguem este desfile. Mamãe. Sai daqui! Esses pezinhos dão coceira. Isso é o que eu chamo de modelito esvoaçante. Eu adorei sua roupinha, Martin. É a sua cara. Sinceramente, eu prefiro a roupa do Chris. É, você conseguiu de novo, a viva. Todos a bordo. Nada como planar por aí a luz da lua, fazendo joias de lagartos, de resinas de árvores e pigmentos de flores. Isso sim é bonito. Se a gente esperar, a gente nunca mais vai ver o olho vivo. É verdade, e olha só, estão 99% prontos. Já dá para a gente usar. Afinal, o que poderia dar errado? Verdade. Pelo menos estaríamos testando os óculos. É, e a gente vai fazer um favor para a viva. Isso! Um favor. Vou deixar o beleza para ela. Vamos. Eles são sensacionais. É, com a íris completamente aberta e lentes cônicas sensíveis, a luz do luar ilumina tudo. É isso aí. E agora, onde é que você está, olho vivo? Ah, Martin, será que estamos sendo observados? Sim. Eu acho que tem alguém atrás da gente. Hum, nada. Vamos continuar. O quê? Como assim, o quê? Ah, o quê? Ah, ei. Ei, quem? Quem, onde? Onde, o quê? O quê? Olho vivo! Saca só isso. A gente também tem olhos vivos. Olá, criatura alienígena. Viemos em paz. Olho vivo, seja bem-vindo. Onde será que ele está levando a gente? Eu não sei, mas parece que ele sabe. Aqui, nesta árvore. Mas o que será que essa árvore pode ter de tão especial assim? Ei, Martin, a gente se embrenhou demais na floresta. Martin? Hã? É, eu acho que essa árvore não está no mapa. Vou marcar a nossa rota no GPS. Me passa o meu transmissor. Como assim? É você que está com os transmissores, não é? Não, você é que ficou de tirá-los do carregador. Eu não, Martin. Era você. Eu tenho certeza que era você. Ah, não. Bom, o que está me dizendo é que estamos no meio da floresta tropical em Indonésia, no meio da noite, sem os nossos transmissores, seguindo um minúsculo yarisco primata, só com os óculos experimentais de visão noturna que podem falhar a qualquer momento? É bem isso aí. Maravilha! E agora, para onde foi o olho vivo? Ah, na sua cabeça. E na sua cabeça também. Espera aí. Mais olhos vivos! Uau! Olha só, uma família inteira de tárcios. Você trouxe a gente até a sua casa na árvore. A grande figueira! Olá, criaturinhas estranhas. Viemos em paz para aprender os costumes e as tradições dos tárcios. Por que será que eu quero comer um bife bem cru que ficou fora da geladeira? É, porque você é meio crat e meio diabo da Tasmânia. Não sou, não. Olha para mim, eu estou no controle. Ah, não. Vai começar tudo de novo. Ah, sim, ossinho. Também senti o cheiro. Tem uma carcaça podre em algum lugar por aqui. Vamos atrás dela. Dá para farejar bem daqui de cima. E o meu nariz também ficou super sensível. E eu posso sentir o cheiro de uma carcaça a um quilômetro de distância. Ossinho, parece que o cheiro está vindo daquele lado! Só os filhotes conseguem subir nas árvores. Não um grande Chris da Tasmânia num super traje animal fora de controle. Relaxa, Martin. Eu estou bem. Acho que os filhotes de diabo da Tasmânia sobem nas árvores para poder farejar melhor as carcaças. Vamos por ali, vamos! Vamos! Estamos chegando ao local de pouso. O que foi, Koki? Não devia estar rastreando os diabos da Tasmânia? Eu não consigo fazer o meu trabalho, porque carne podre e carcaças me dão nojo. Eu sei, mas como parte da equipe dos Cratches, vamos encontrar todo tipo de animais. Alguns vivos e outros que morreram de causas naturais. É, mas bichos que comem carne podre? Eca! É, e alguém tem que comer coisas mortas. Pelo menos é o diabo da Tasmânia e não a gente. Não sobrou nadinha, só ossos. E os diabos da Tasmânia ainda estão comendo. Mas eles estão cheios de coisas boas. É o tutano, um alimento nutritivo. Se você chegar até ele. É, nem todo animal tem os dentes e a força necessários para triturar os ossos e chegar ao tutano. Mas o diabo da Tasmânia consegue. Oh, para de fungar no meu pescoço. Seus dentes são enormes, Chris. E estão crescendo. Os dentes do diabo da Tasmânia nunca param de crescer. Por quê? É por isso, coer ossos duros desgasta os dentes. Por isso, eles crescem o tempo todo para esmagar os ossos. A melhor coisa de ser um carneceiro é que você pode comer coisas que outros animais não podem. Nada se perde com o diabo da Tasmânia por perto. Quer um osso, ossinho? Ei, ele estava comigo um minuto atrás. Eu não estou captando os sinais dos outros diabos. Você perdeu seu jeito agressivo e agora o ossinho sumiu também. Como é que vai o disco de vagalume? Só preciso gravar no disco a bioluminescência. Uau! Você descobriu a fórmula da bioluminescência? Assim, fácil? Bom, houve só um pequeno contratempo. É, este contratempo. Desculpe, Jimmy. Mas sabemos que o vagalume, ou pirilampo, mistura duas substâncias químicas, a luciferina e a luciferase, com oxigênio dentro do abdômen para gerar luz. É como eles fazem e como vamos fazer também. Excelente! Vamos resgatá-los! Calma, ainda não! A gente pode imitar o padrão do pisca-pisca deles, mas ainda não sabemos se os vagalumes irão nos seguir. Ah, vai dar certo. Eu vou entrar lá como vagalume e vou livrá-los da prisão. Uma grande fuga em massa! Luminos! Discos prontos! Olha só, um pica-pau-bico de marfim! O quê? É mesmo? Pode ser o último do mundo! Parece que vamos fazer um resgate animal do meu jeito. Acho que temos que estudar mais esses vagalumes para conseguir atraí-los para longe da Donita, copiando o seu padrão de pisca-pisca. É isso aí! Me encontre lá quando estiver pronto. Ativar poder do vagalume! Vou arrasar! Eu tô voando! Martin, cuidado! Eu tô legal, gente! Eu vou salvar o planeta com o poder animal! Vai! Por que não abriu? Acho que você é pequeno demais para ativar a porta automática. Valeu, irmão! Eu sabia! A Donita voltou para sua mansão nas montanhas. Estarei bem atrás de você, mano. Quando o segundo disco ficará pronto? Vou precisar de uns 30 minutos. Preciso reiniciar o sistema antes de instalar. E isso me dá tempo de testar o padrão para ver se você o seguirá. Localizei um vagalume na grama alta, piscando de forma irregular. Ele pode estar ferido. Eu vou ver se ele está bem. Oi, meu amigo! Toca aqui! O quê? Opa! Eu falei alguma coisa? Calma aí! Você não é um vagalume comum. Você não é da espécie Fortinus. Você é da espécie Futuris. Seu espertinho, você me enganou, né? Você usa o mesmo padrão de pisca-pisca da fêmea da espécie Fortinus para atrair os machos e comê-los. Ah! Eu preciso impedi-la de tentar me devorar. Tá bom. Vocês dois, parem com isso agora mesmo. Me solta! Martin, concentre-se. Você tem milhares de vagalumes para resgatar. Agora vá. Dá o resgate, animal! Os super trajes animais e os discos de poder de morcego já estão prontos. Não vejo a hora de vocês testarem. Nem eu. Tô dentro, irmão. Aqui estão, meninos. Obrigado, Aviva. Beleza, vai ser bem legal. Não me agradeçam. Agradeçam ao Dentinho. Ele me mostrou como os pequenos morcegos marrons são incríveis e engenhosos. Se não fosse por ele, eu ainda pensaria que os morcegos são só animais nojentos. E agora, vamos nessa! Ativar poder, animal! Aí! Agora somos os irmãos morcegos. E vamos voar para fazer um resgate animal. Nós vamos? Mas que resgate animal? Não sei, mas sempre há um animal a ser resgatado. Acho que vocês deviam começar pelo miniaturizador. Não tem espaço aqui para essas asas de morcego. Além disso, o tal Dentinho, o morcego do Brownie, ou seja lá o que for, está dando adeusinho agora. Não! Dentinho! Volta aqui! Rápido, Aviva, antes que a gente o perca. O miniaturizador está ligado. Podem ir. Oh, Dentinho! Espera aí! Ah, Deus! E não volte aqui tão cedo. Ah lá ele! Siga aquele morcego! Enquanto as crianças dormem, os morcegos se sacodem. Eu adoro o poder dos morcegos. Eu também. Ei, você notou algo diferente no Dentinho, Martin? Ele não está mais caçando mosquitos. Ai, ele deve estar saciado. Porque quando tem insetos em abundância, um pequeno morcego marrom pode encher a barriga nas primeiras duas horas depois do pôr do sol. É isso aí, mano. Um morcego marrom pode comer até 3 mil insetos toda noite. E ele come quase tudo isso depois do pôr do sol. Ei, olha que estranho. O Dentinho está indo direto para aquele lago. Ele está bebendo enquanto voa. Vamos ver como é. Ai, não estou com tanta sede. É assim que se faz, mano. Engolinho. Desse jeito. O que estava dizendo mesmo, irmão? Acho que o Dentinho escapou por pouco. A floresta é bem perigosa para os morcegos marrons. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma